Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos falar sobre algumas notícias que movimentaram o clube nesses últimos dias. Mas antes de começarmos, já deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Na tarde dessa quarta-feira de Natal, foi divulgada pelo site estrangeiro Foot Headlines uma suposta camisa do Cruzeiro fabricada pela Adidas para a temporada de 2020. Dessa vez a camisa na cor azul. Esse mesmo site que havia divulgado no dia 11 desse mês a camisa de cor branca. Lembrando que o Cruzeiro fechou o contrato com a Adidas no início do ano e irá até dezembro de 2022, com opção de prorrogação de mais de 3 anos até o fim de 2025. Outra notícia que nem foi tanta surpresa assim foi de uma suposta mala branca do Ceará, onde a equipe cearense havia pagado 700 mil reais ao Palmeiras para que vencesse o Cruzeiro na última rodada do Campeonato Brasileiro. Onde o valor foi dividido entre os jogadores do Palmeiras e algo em torno de 33 mil reais foi dividido para cada jogador. Informação divulgada pelo Jorge Nicola em seu blog no Yahoo. Agora falando de saída de jogadores, temos que falar de Dodô, onde o lateral esquerdo e o Cruzeiro já praticamente se acertaram para a rescisão do seu contrato. Onde o destino do jogador deverá ser o Corinthians. Dodô chegou ao Cruzeiro no início do ano e o Cruzeiro pagou cerca de 850 mil reais pelo empréstimo junto a Sampdoria. E caso jogasse 15 jogos, a Raposa deveria pagar 300 mil euros para adquirir 90% do jogador. E ainda pagar todos os salários de janeiro até junho, onde estava atrasado com a Sampdoria. Além de ter que estender seu vinco até 2023. Algo que seria muito ruim para o Cruzeiro, já que o salário do jogador é perto dos 600 mil mensais. Nessa semana, além do Cruzeiro definir que para 2020 a folha salarial não passará dos 5 milhões por mês, foi decidido que o Cruzeiro ficará com apenas 25 jogadores no elenco. Uma redução drástica, já que nessa temporada tínhamos 40 atletas. Dessa forma, a equipe ofereceu alguns jogadores como Fred, Egidio, Edilson, Léo, Dedé, Robinho e Thiago Neves para alguns times do Brasil. Onde o Santos demonstrou interesse em algum desses jogadores. E a tendência é que todos irão sair do clube para 2020. O Santos havia se interessado pelo Egidio. No entanto, o clube paulista afirmou que não iria cobrir todo o salário do jogador. E para finalizar, temos que falar sobre Alexandre Matos, ex-diretor de futebol do Palmeiras, e está na mira do Cruzeiro para o próximo ano. O diretor de futebol que teve passagens brilhantes pelo maior de Minas, nos anos de 2013 e 2014. Dessa forma, recebou uma proposta do gestor de futebol da Raposa, Pedro Lourenço, para assumir o cargo de diretor do clube. No entanto, Matos só deverá decidir seu destino após voltar de viagem com a família, ou seja, somente em 2020. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like e seu comentário sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado a todos e até mais. Obrigado.